O PAPEL PRINCIPAL Soraya Tavares é Julian, a melhor amiga e madrinha Cage One é O noivo Elizabeth Ventura É a carismática noiva Kimberly E David Dias, o padre Julian e Michael são ex-namorados Que viraram melhores amigos Um dia, Julian recebe um telefonema do amigo Anunciando que está prestes a se casar com outra A charmosa Kimberly Julian apercebe-se que está apaixonada por Michael E aceita o convite para ser madrinha Mas com a intenção de conquistá-lo Antes do casamento acontecer 3, 2, 1, ação! Ora, muito bem, estamos lá neste ensaio Eu peço à madrinha A madrinha é muito próxima do noivo Já percebi que há aí uma grande amizade Melhores amigos Melhores amigos Fomos, melhores amigos Fomos Não, não, somos São e foram melhor O amor é assim mesmo Mas não havia necessidade também De tanta coisa dessas Amor, vamos Seu padre, vamos começar Vamos fazer o ensaio O padre tosse para iniciar um ensaio Catarro Catarro que eu fumei muitos anos Vamos lá então Quando o senhor, quando entra O noivo já cá está Entra a noiva Melhor começarmos rápido Pois calhar A noiva tem que entrar É verdade Você não percebeu Você não percebeu A madrinha recebe um telefonema com fofoca Desse pato-boca das ruas Espera aí Espera aí Espera aí Não, não Não, não Não, não Estão a tocar o telefone Está tudo furado Está tudo furado aqui Não, não, desculpe Eu tenho que atender Sim, alô Olá, tudo bem? Está tudo? Agora atenda o telefone neste momento Eu te dizia A senhora O noivo curioso Quer participar no telefonema Entra por ali Venha cá Venha cá A senhora entra por aqui Não, não Não traga as bananas Não traga as bananas Que isso não vai ser bom para o casamento Cuidado que a passadeira é bastante escorregadia O noivo curioso Quer participar no telefonema Podes vir um segundo? Vira o telefone, por favor Ah não, queres falar? Parece uma galinha Não, queres falar? Parece uma galinha Para o telefone Desliga És dançarina? Sim, também Pareces? Também sou Não, também sou Olha que tem essa patinha desapertada Não querendo me meter nada Eu estou a contratar dançarinos Estou a contratar voadores Tudo para o casamento Tu percebes? Parece uma tartaruga Não estou a gostar dessa atitude Vocês têm que ter cá Vamos lá ouvir Para de dar atenção Eu vou ter que desligar O som de um trovário O padre O padre Odiás O padre desmaia Ai, que o padre vai desmaiar Pera, pera Água, água Tu parece uma tartaruga Água, água Se você buscar a água Se vai, por favor Vai buscar a água Vais tu Não, não vais tu É melhor Não, é melhor porque Alguém tem que ser veloz Eu não consigo Alguém tem que ser veloz É melhor Duas batatas juntas Batatas Terres Ai Calma, calma Estava muito mal Tenha calma Tenha calma A madrinha agarra o noivo E tenta fugir com ele Ai Sabe o que foi? Sim Isto foi algum almoço Que me caiu mal Que me caiu mal Deu uma tia volta ao estômago Malabarismo Nos estômago malabaristas Nós, calhar, devíamos falar Não sei, jantar Assim, uma coisa Também eu gosto de um povo Ai, parece que é de mim Porque não conseguem avançar Olha, tu É santas feras Ele até diz coisas boas Estás a dizer Tu estás com calça Não estás com vestido Porque isto é Sim Ela é que vai casar Para o nosso tempo acabou Para Eu quero casar Eu quero casar Seu padre, por favor Eu vou passar uma escova Nisto tudo E vamos fingir Que não aconteceu neste momento Que senão daqui a bocado Saltam os dentes Está bem? Vamos lá ter calma Ora Daí vem o nobente O nobente vem E diz que vem aqui dizer Que está falante Está falante a dizer Eu quero casar Está bem? Sim Pronto E a noiva responde o quê? Eu estou que nem um abacaxi Não, minha querida Não era este que ia responder Realmente isso está Um bocadinho Estou que nem um abacaxi? Sim Estou sem paciência Para a gente maluca Maluca Vamos lá ver Não há abacaxi Nem melancia A amiga procura conforto No padre Venha cá, minha querida O amor é assim O nosso coração O nosso coração é saltitante É saltitante O nosso coração é saltitante Mas olha Uma cenoura Uma cenoura Ah, era uma senhora Uma senhora Uma senhora O padre, eu preciso Fogem os dois E os noivos decidem celebrar o ensaio Venha cá Venha cá Venha comigo Vamos ali ver se está a chover Tu és Contora Muito bem Está terminado o papel principal Podem perfilar aqui E vamos saber Quem é o vencedor Da estrela dourada de hoje E o vencedor do papel principal é Soraya Tavares Soraya Tavares É a vencedora da estrela dourada Ofrecida aqui pelo senhor padre Aqui está a tua estrela, Soraya Oh, é tudo lá para casa É o Óscar que ganhas Está superado este papel principal Obrigado por estarem esta noite connosco Que bom que foi representar ao vosso lado Já representei o lado da pequena estrela Obrigado para este papel principal desta noite Hoje o papel principal é amor Hoje o papel principal é amor Obrigado por assistir